Capítulo 104 Capturado para julgamento Arriscar tudo Xenoming soltou uma bufada furiosa e chamou o espírito demoníaco do urso da neve. Logo quando seu corpo havia passado por uma pequena mudança, asterisco Bang, asterisco o punho de Lu Piao aterrissou no abdome de Xenoming. Xenoming imediatamente agarrou seu estômago e espasmou, quase vomitando seus intestinos. Rapidamente, todos no lado de Xenoming estavam caídos no chão, desordenados. A marionete de alma bateu suas asas, e aterrissou nos ombros de Nihili. A razão pela qual Nihili e companhia foram capazes de vencer tão facilmente era por causa da marionete de alma. A marionete de alma subjugou três espertas Gold e Hank. Se não fosse por isso, a batalha teria sido arrastada por um bocado de tempo. Lu Piao pisou na cabeça de Xenoming e perguntou, Nihili, o que nós devemos fazer com essas pessoas? Me solte! Se você se atrever a me matar, a família sagrada definitivamente não o deixará em paz. Xenoming continuou se debatendo. Desde que ele se tornou ancião de assuntos principais da família sagrada, ele nunca recebeu tal humilhação antes. Entretanto, desde o torneio, sua posição dentro da família sagrada não mais era a mesma. Seu velho fedido vicioso! Eu sempre ouvi da notoriedade da família sagrada. Você quer nos ameaçar? Nós não temos medo! Se você fizer barulho de novo, eu vou te enterrar aqui mesmo! Lu Piao soltou duas bufadas. Ele esteve em desagrado com a família sagrada por um longo tempo já. Pisando em um membro da família sagrada com seu pé o fez se sentir bem satisfeito. Ouvindo as palavras de Lu Piao, Xenoming imediatamente ficou em silêncio e não mais falou. Esse velho fedido ainda tem bastante medo da morte. Lu Piao disse, rindo. Duzi olhou a Nihili e perguntou com preocupação, Nihili, o que deveríamos fazer com eles? Nós temos que nos apressar. Se reforços da família sagrada chegarem, traga Xenoming e aquele cara conosco e deixe o resto. Nihili disse, apontando em direção ao diácono Yung-wa, que estava distante. Por que você está deixando esses caras livres? Lu Piao perguntou, franzindo as sobrancelhas. Ele se sentiu deprimido. Ele nocauteou esses caras com grandes esforço. Deixá-los escapar é um pouco de desperdício. Eu tenho meus próprios planos, Nihili disse, tendo um sorriso misterioso. Porque esses três homens Goldhunk foram feridos pela marionete de alma, é impossível para eles recuperarem suas forças pelos próximos poucos anos ou até mesmo décadas. Já esses Silverhunk, eles não representam qualquer ameaça para nós, assim, não há problema em deixá-los livres. Ser capaz de capturar dois líderes já é muito bom. Onde devemos ir agora? A mansão do Lorde da Cidade. Duzi perguntou, olhando a Nihili. A quem eles deveriam dar os capturados Chenuming e Diácono Yung-wa? Nihili pensou por um momento e disse, mesmo se nós passássemos esses dois para o Lorde da Cidade, é inútil. A família sagrada pode até mesmo trazê-los de volta. Nós iremos primeiro levá-los à Associação de Alquimistas. Eles vão passar os dois homens para Yangshin para trancá-los e lentamente interrogá-los. Chenuming e Diácono Yung-wa? Um deles é o ajudante de confiança do patriarca da família sagrada, Chenhong. O outro é um pequeno líder da Guilda das Trevas. Ambos vão definitivamente ter alguns segredos dentro de si. Eles podem até serem capazes de revelar a atual face da família sagrada ao público. Caminhe Os quatro amigos se moveram juntos e carregaram Chenuming e o Diácono Yung-wa, que estavam atualmente apertadamente amarrados em direção à Associação de Alquimistas. Família sagrada Sem bando de lixo inútil Vocês são até mesmo incapazes de pegarem umas crianças quando vocês tinham tantas pessoas. Chenhong estava sentado na cadeira alta. Asterisco Bang Asterisco Os braços da cadeira foram esmagados em pedaços. Era possível ver o quão furioso ele estava. Nos Poupe Patriarca Nós não tínhamos ideia que aquelas crianças já haviam chegado à cultivação de Silverhank. A maior cultivação até mesmo chegava a Goldhank. Até mesmo o Diácono Yung-wa perdeu nas mãos dele. Além disso, eles tinham um pássaro estranho que mesmo três espertas Goldhank não podiam derrotar, os homens se jogaram se curvaram no chão em direção a Shenhong. A face de Shenhong escureceu. Mesmo ele não esperava esse tipo de situação. Quem teria pensado que quatro experts Goldhank e 23 experts Silverhank seriam incapazes de pegar quatro crianças de 14 anos? Enviando tantas pessoas havia verdadeiramente falhado. É possível ver que o oponente é muito engenhoso. O que fez Shenhong furioso era que Shenming e o Diácono Yung-wa foram capturados por Nih-li e companhia. Capturando duas pessoas é o mesmo que pegar dois pontos vitais de Shenhong. Shenming esteve na família sagrada por muitos anos. Ele sabia muitas coisas que não deveriam ser sabidas. Já o Diácono Yung-wa, ele é a conexão entre a família sagrada e a guilda das trevas. Shenhong iria preferivelmente tê-los mortos por Nih-li. Perder um Silverhank e um Goldhank não é nada demais para Shenhong, mas Nih-li e companhia os capturaram vivos. – Parece que aquele pirralho sabe de alguma coisa. Shenhong apertou seus olhos. Eles estavam sendo cheios com vício. Nih-li era um espinho em sua carne. Ele deve ser removido. Você está me forçando a te matar. Você realmente pensou que eu não poderia fazer nada a você enquanto você se esconde na mansão do Lorde da cidade? Você subestimou a força da minha família sagrada. Um indício de luz gélida saiu dos olhos de Shenhong. Remover Nih-li não seria capaz de remover o ódio em seu coração. Vai e investigue onde Shenming e o Diácono Yung-wa estão sendo mantidos. Além do que, investigue todos que tenham contato com Nih-li e suas origens também. Família Marcas Celestiais, não ache que você pode ignorar a existência da minha família enquanto vocês estão no abrigo da Associação de Alquimistas. Passe uma mensagem para a Guilda das Trevas. Eles devem matar qualquer um da família Marcas Celestiais, assim que eles saírem de seu território. Os olhos profundos de Shenhong estavam emitindo um intento assassino gélido. As pessoas que estavam assustadas e ajoelhadas todas responderam que sim. Shenhong pensou em algo, e solenemente disse, traga os dois anciões, Shenshui e Shenyuan. Sim. Shenshui e Shenyuan são ambos lutadores Black Gold e Hank. Shenhong já afirmou sua mente sobre matar Nih-li. Previamente, vários lutadores Gold e Hank perderam nas mãos de Nih-li. Isso fez Shenhong ser capaz de continuar a menosprezá-lo. Nesse momento, Associação de Alquimistas. Irmãozinho Nih-li, o que você está dizendo é que, esse diácono e uma é a ligação entre a Família Sagrada e a Guilda das Trevas. Os olhos charmosos de Hank-Chin estavam cheios de descrença. Correto? Nih-li assentiu com a cabeça. Se é assim, eu vou definitivamente abrir a boca dele e ver exatamente o que a Família Sagrada está planejando, o rosto de Hank-Chin estava cheia com uma expressão gélida. Gloricit é o único lugar conhecido para sobreviver. Se Gloricit for destruída, eles não terão lugar nenhum para ir. Se qualquer um se atrever a trair Gloricit, ou ameaçar a segurança de Gloricit, mesmo se eles tiverem que usar tudo dentro da Associação de Alquimistas, eles terão que matá-los. O olhar de Hank-Chin caiu na espada meteórica do Deus do Trovão atrás de Nih-li, sorriu e disse irmãozinho, por que você está carregando uma espada tão enferrujada? Você até tem um pássaro estranho em seus ombros. Se você quiser, sua irmã maior Young pode gastar algum dinheiro para lhe conseguir uma boa espada. Já esse pássaro estranho, apenas jogue-o fora. Eu te arranjo um mascote Gold Hank. Gastar dinheiro para conseguir uma boa espada. Quanto dinheiro pode ser usado para comprar a espada meteórica do Deus do Trovão? O poder dessa espada meteórica do Deus do Trovão, se usado por um espiritualista legend Hank, é equivalente a usar uma técnica proibida. Já o pássaro estranho no ombro de Nih-li? Se Hank-Chin soubesse que a alma que está selada dentro desse pássaro estranho é de um dos fundadores de Glory City, o que ela diria? Descendente não filiar. Isso realmente está me matando de raiva. Eian xingou furiosamente. Não importa o que Eian dissesse, apenas aqueles com poderosa força de alma são capazes de ouvi-lo. Nos ouvidos de uma pessoa comum, são apenas guinchos e pios. Nih-li, seu mascote parece saber como falar. O que ele está dizendo? Hank-Chin olhou para a marionete de alma com interesse. Ela esticou as mãos tentando tocar a marionete de alma. Eian não pôde mais suportar isso e voou com um bater de suas asas. Yang-Chin ficou atordoada por um momento. Ela nunca pensaria que tal pássaro estranho feito de metal, na verdade, tivesse espírito. Certamente, tudo sobre Nih-li vazia os outros sentirem incredulidade. Nih-li olhou para Yang-Chin e disse, irmãs Onayang, Ning-Ger e o resto estão esperando por mim lá fora. Eu irei me retirar primeiro. Se houver quaisquer resultados do interrogatório de ambos, deixe-me saber imediatamente. Ok. Yang-Chin a sentiu seriamente. Ela não se atrevia a ser descuidada, já que isso diz respeito à segurança de Glory City. Ela originalmente planejava provocar Nih-li um pouco, mas após ver a pressa de Nih-li para voltar, ela abandonou o pensamento e disse, Você acabou de ser emboscado lá fora, você pode ter sido seguido. Eu vou arranjar vários anciões Black Gold Rank para lhe enviar de volta. Ok. O Kain e Eli assentiu. Com a proteção de vários anciões Black Gold Rank da Associação de Alquimistas, mesmo se for o patriarca da Família Sagrada, ninguém poderá fazer nada a eles. Afinal de contas, se espertes Black Gold Rank batalharem, a batalha definitivamente sacudiria Glory City. Irmãozinho, Tiao. Yang-Chin se curvou, sorriu e olhou a Nih-li. Aquelas roupas de cetim dela estavam apertadamente envolvidas ao redor daquela voluptuosa figura dela. Nih-li podia ver uma profunda ravina quando ele levantou a cabeça. Ele viu o caminho branco e vagamente viu a protuberância vermelha. O fragrante cheiro de uma mulher madura soprou sobre ele. Essa mulher está ficando mais e mais tentadora. Ela não estava vestindo nenhuma roupa de baixo. Mesmo, o de mente resistente, Nih-li teve a mente aquecida ao ver essa cena. Essa cena tentadora, é a primeira vez que ele viu isso na vida. Yang-Chin não estava incomodada com o olhar de Nih-li. Ela beijou a testa de Nih-li e disse, sua irmã Zona vai te visitar em alguns dias. Nih-li soltou um sorriso envergonhado. Esse demônio sedutor está definitivamente fazendo isso de propósito. Ele apenas tinha a aparência de uma criança de 13, 14 anos, o que ela quer? Estou indo. Nih-li apressadamente se virou e saiu. Se ele ficasse aqui mais, até respirar seria difícil. Vendo os passos vacilantes de Nih-li, Yang-Chin não pode deixar de tapar a boca e rir. Quando Nih-li saiu da Associação de Alquimistas, ele foi capaz de soltar a respiração. Quando ele viu Xiao Ning-gir e companhia, ele disse, Ning-gir, vamos indo. Estamos voltando para a mansão do Lorde da Cidade. Ok. Xiao Ning-gir obedientemente assentiu com a cabeça. Nih-li pôde sentir duas auras atrás deles. Eles devem ser os experts Black Gold Rank da Associação de Alquimistas enviados por Yang-Chin para protégê-lo. Eles podiam pelo menos agora, voltar para a mansão do Lorde da Cidade em segurança. E aí E aí